Aê, 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 aê Aê, aê Chuta, chuta, chuta Chuta, Léo Ei, Léo, Léo Sem pressa, sem pressa, baixinha aí Fecha o cotovelo Pra ele não voltar a perna Mas eu, você viu? Mas eu tava com ele assim Eu tava com ele assim Tiago Bernardo da Silva Abaixa esse quadril aê, Léo Kevin Salvo da B9 Última chamada na área de premiação Kevin Salvo da B9 Última chamada na área de premiação Eu não acreditei, velho Ele morreu na mão chata Não acreditei, velho Léo Lucas Clope Atenção Categoria masculino adulto roxa Ô Léo Masculino adulto roxa Apareceram a bala lançada Bate o leg drag de novo, Léo Bate o leg drag, hein Bate o leg drag, hein A PS, LPB, Cicero Pé Atenção A área de premiação Vamo aí que eu vou ver como é que tá minha chave ali Atenção 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 Luiz Eduardo Alves do Carmo Com a terceira balança Atenção Lucas Santos Lucas Santos de Variante e Mateus Santos Abraça a cabeça, Léo O que bom? Léo Papeu Santos e Lucas Santos de Freitas Neto, Rodrigo Augusto da Silva, Lucas Santos de Farias, Léo, 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 Lucas Santos de Farias, Léo, 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 vem correndo para as costas dele, vem correndo para as costas dele, aê, bota o gancho para o lado, Léo, Eric Cris Melo e Michel Lacerda. Paulo Vítor Silva, Vítor Juan. Atenção atletas, Gustavo da Silva Franca de Abreu, da Black Lotus. Lucas de Matos Araújo, da NS Brotherhood. Gêntor Silva Franca de Abreu Que isso, hein, Léo? Que isso, hein, Léo? Escola Bragantina de Jiu-Jitsu Que isso Bruno Fernando da Ponteca da G13 Gabriel Gomes Bueno, da Igo Jiu Jitsu. Atenção! Marcos Franck Santos, da Cicely Presta. Christian Venezes, da Igo Jiu Jitsu. Wagner de Souza, da PSNPV Cicely Costa. André Guimarães, da Igo Jiu Jitsu. O parecer da premiação. Atenção! Duílio Medeiros, Gilberto Gomes.